José Humberto, engenheiro agrônomo, mais uma vez falando sobre o braquiário rosiziense, eu tinha postado outro vídeo falando sobre população, aqui temos aqui uma visão de uma população adequada, onde ela está vindo esparsa, e aqui temos aqui uma sobreposição, vejam só aqui a diferença, aqui sim, como eu falei, onde não respeitar a quantidade de pontos, não saber fazer bem a dosagem, não usar sementes de qualidade, pode resultar numa situação como essa, que aí sim começa um pouco a complicar, são muitas plantas que podem começar a concorrer comigo antes do tempo, numa situação de estresse, pode ser um pouco preocupante, apesar que a rosiziense ela compete bem menos do que o braquiário a brisanta, mas é importante ficar atento a população, tá, jogando na hora de jogar, sobreposição, dosar semente, é isso, além de você gastar mais, jogar, conseguir um dinheiro fora, ainda pode prejudicar um pouco milho, e depois eu vou registrar aqui, com milho maior, como é que vai ficar essa essa brequiária, ok?